Bom dia, até amanhã. Bom dia, Pernambuco. Oferecimento Tanks. Usa lojas de baratos Tanks. Hum, mas antes de Sabrina, se você enviveu e Luciano Huck marca dele aí algo pra você. Se você que tiver uma coisa, eu já vi. Dança com a gente. Quer dançar? Olha só o ônibus que chegou. Tem muitas. Hoje vamos passear na escola. Hoje tem festa do domingo na escola à tarde. Vamos ver? Nesta quarta, depois do Jornal Nacional, pela dança do Maria de Mina. Bom dia. Bom dia. Agora deu um problema na escalada da música do Pronto de Brasil? Agora deu uma coisa. Tchau. Tchau.